E aí o futebol espanhol, o futebol espanhol está de luto porque um técnico de um clube espanhol morreu, morreu por causa desse bendito coronavírus. Tudo bem, a vítima fazia parte daquela chamada, chamado grupo de risco, pessoas que têm uma tendência maior a ter uma taxa letal maior também. Foi o Francisco Garcia, ele trabalhava no infantil do Atlético Portada Alta e ele teve leucemia detectado. Recentemente estava se tratando desse problema de leucemia quando contraiu o coronavírus. Aí, imunização baixa, corpo debilitado, coronavírus atacando, bombando, aí não teve como sucumbir e deixar a vida dele. O Atlético Portada Alta, o clube que disputa torneios de categoria de base na Espanha, anunciou a morte do técnico Francisco Garcia por causa do coronavírus. Já foi atestado que não foi problema de leucemia, foi o coronavírus. Ele tinha 21 anos e treinava a equipe infantil do Atlético Portada Alta. Ele morreu no domingo à tarde em Málaga, após uma semana internado, depois de ter sido diagnosticado com o bendito coronavírus. E ele pertencia a um grupo de risco, pois apresentava patologias anteriores, tais como leucemia, que foi detectada recentemente, e estava tratando o problema. Mas veio o coronavírus e não conseguiu se recuperar de nenhum dos dois. E com isso bateu as caçuletas aí, né? Bem, o Garcia é a sétima pessoa falecida da região espanhola da Andaluzia, registrada neste domingo, né? Ou seja, o coronavírus mata. É uma realidade. Não podemos brincar, ok? E aqui no nosso Brasil, a gente acha que o Brasil é... Deus é brasileiro. Aqui não acontece nada, né? Então o Brasil sempre é o último a tomar as atitudes, porque acha que aqui nunca acontece nada. Enquanto o mundão aí está todo mundo botando ferrolho nas portas para trancar contra o coronavírus, ah, aqui o povo está de porta aberta, janela aberta, dizendo vem, vem, vem. Depois, olha o problema aí. O Brasil é cabeça de dirigentes do Brasil, políticos do Brasil. Sempre acha que aqui não acontece nada, aqui é uma terra abençoada, aqui é uma terra que tem um clima muito bom, quentinho, aqui é isso, aqui a gente dá um jeitinho, aqui... E acha que não acontece nada. De que a pouco tome de morte, tome de morte, toma de caso, toma de morte. Aí vai querer fazer o que os outros países já estão fazendo para evitar disseminar o vírus, ou para evitar se contaminar, porque se eu tenho o vírus e estou junto de pessoas, eu vou estar disseminando. Mas se eu não tenho o vírus e estou perto de quem possa ter, eu vou estar me contaminando. Então depois vão querer tomar essas atitudes, vai ser tarde demais. Mas se quiserem tomar algumas atitudes assim, vão dizer, ah, mas aí está sendo muito radical, ah, mas por que paralisar jogos no Brasil, mas por que proibir cinema, por que isso, por que aquilo, ah, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, tudo bem, eu sei que vai penalizar muitas situações. Mas a Organização Mundial Saúde tem que ver primeiro, prezar a vida humana. Porque se você não tiver a sua saúde na sua vida, tu não vai trabalhar. Mas aqui parece que tem horas que parece terra de ninguém, o Brasil. Então tem que acontecer coisas graves no Brasil para se tomar providência. E eu estou vendo que as providências que teriam que ser tomadas aqui no nosso Brasil, os exemplos estão lá fora, outros países, Europa, Ásia, América do Norte, são exemplos. Ah, eles fazem porque só querem fazer, então ele não vai fazer porque nós somos melhores que todo mundo. Exemplos estão aí, bons exemplos, mas não segue, não bota em prática. Vai querer botar em prática quando? O Brasil. Vai querer proibir certas multidões em certos locais quando? Quando tiver o caos instalado, quando tiver morrendo aí 500 por dia de coronavírus, aí vai querer fechar a porta. O Brasil sendo o Brasil. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Música 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 Música